Duas menores de 15 anos de idade foram usadas por seis indivíduos no quilômetro 30. Minha família, eu não sei se isso é onda ou não, mas os casos de abusos de menores só estão a aumentar no nosso país. Quando eu digo aumentar, é aumentar mesmo. Não basta os marginais aterrorizarem os moradores, assaltos aí, várias menores também estão a sofrer nas mãos dos malfeitores. Estão a fazer tudo e mais alguma coisa, minha família. Dessa vez, duas meninas foram usadas por seis marginais. Apenas três estão detidos. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoas, aqui é para vocês, o vosso boy Henrique Espresso é para mais um vencedor do canal pessoal. Se não está inscrito, inscreve no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas que não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto. Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você, para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter aí uma barra, essa que vocês estão a ver na tela, ok? Seja membro. E sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse. Eu não tenho nenhum método de pagamento online. Estou mesmo com contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vai fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E é a minha família. Tamo junto. Seis indivíduos abusaram sexualmente duas menores de 15 anos de idade na região do Mercado da Bahia, ao quilômetro 30, no município de Viana, depois de ameaçarem as duas com armas brancas e uma pistola de brinquedo. As jovens faziam compras no mercado. De repente, os marginais apareceram com armas brancas e uma coisa de brinquedo neutralizaram as meninas e levaram no quintal abandonado. Infelizmente, lá, eles cometeram o crime. Tabita Fernando e Neide Domingos, menores de 15 anos de idade, foram barbamente usadas por seis marginais, dos quais já estão detidos três. Isso não aconteceu? Da seguinte forma, minha família. Para quem vive em Angola, sabe que é comum os pais mandarem os filhos, mesmo menores de idade, nas praças para fazerem compra do jantar, às vezes do almoço. Isso é muito normal em Angola. Ok? Ainda mais se a praça ou o mercado está próximo de casa. E foi isso que aconteceu neste caso. Os pais mandaram as meninas até o mercado, que fica perto de casa. Lá, elas foram comprar um jantar e, de repente, elas foram abordadas por seis marginais que estavam com roupas normais, estavam aí a andar, tipo pessoas normais. Infelizmente, os marginais estavam munidos com objetos contra o jantar e uma pistola de brinquedo. E eles ameaçaram as meninas. As pessoas que estavam no mercado não entenderam completamente nada. Porque simplesmente, os homens neutralizaram as meninas e levaram, mas calma aí, andam, mas calma, andam, andam bem. Pá, 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 até no quintal abandonado onde eles cometeram o crime. Graças a Deus, duas pessoas estavam a passar naquela área e ouviram as meninas e entraram no assunto. Depois, os marginais fugiram e eles levaram as meninas até um piquete. E aí, a polícia começou a fazer uma investigação e três deles foram detidos. O restante estão foragidos, minha família. Cada dia que passa, os casos de abusos, violações, estão a aumentar no nosso país. Eu não estou a dizer que o país nunca teve esses casos. Não. Sempre teve. Só que, ultimamente, está muito perigoso. Está muito perigoso. Mandaste o filho aí, minha irmã, meu papá, acompanha embora o filho ou a filha, porque o país está mal. As coisas mudaram nesse país. Não mudaram para melhor, mas sim para pior. Está difícil circular sem pensar duas vezes nesse país. Está mesmo difícil. Porque os marginais estão em todos os lugares. Estão a fazer tudo e mais alguma coisa. O mercado era próximo de casa. Mesmo assim, elas foram neutralizadas por marginais. E ninguém entendiam nada. Está vendo? Então, minhas manas, meus manos, ou minhas crianças, por favor, quando alguém está te ameaçar, a luz do dia, onde tem muita pessoa, com um objeto condutor, tem duas opções. Ou você vai aceitar as ameaças, ou você vai reagir mesmo. Porque, no meio das pessoas, ele vai pensar duas vezes antes de despedir. Vai pensar duas vezes. Porque se as meninas iriam gritar, os homens iriam fugir. Porque estavam no mercado. Havia aí muita gente. E hoje em dia, a população não está amanhã. É também por isso que os casos de justiça por mãos próprias em Angola aumentou. Atingiu um número jamais visto. A população não está amanhã. Viu, pegou, está fofo, está a resolver. Porque esses homens que a polícia está a prender, na maioria das vezes, não ficam muitos dias presos. Lhe soltam embora. Está a ver? Oh, o violador saiu. Saiu mesmo, saiu. Ele tirou da cadeia mesmo, da cadeia. Está a ver? Então, todo cuidado é pouco. Papais e mamãs, do jeito que o país está a andar, não dá para deixar os nossos filhos sozinhos. Ok, vamos proteger mais. Ah, não estense. Tem casos onde os pais também são os próprios abusadores. É verdade. Por exemplo, há um caso onde uma menor de 13 anos de idade é abusada desde os 9 anos de idade pelo próprio pai de 41 anos de idade. É, acontece mesmo. Infelizmente, não acontece. Não podemos negar, minha família. Mas temos que tentar mitigar os estragos. Está vendo, né? Mitigar os estragos para evitar o pior. Porque confiar, não. Confiar no nosso país é um luxo. Um luxo mesmo das grandes. E outra coisa. Aquele ministério aí, né? De promoção da mulher que, eu não sei se faz o quê, deve trabalhar para conseguir ajudar psicologicamente as vítimas de abuso. Ok, porque é muitas vítimas e temos poucos psicólogos, poucos psiquiatras. Então, deve existir um programa para essas meninas passarem a participar, para salvarem as suas mentes. Porque em muitos casos e programas após os abusos não existem. E não sei porquê. Porque é tantas meninas que estão a ser usadas por mais nós, pelos pais, pelos familiares, pelos sei lá os quem. E não há programas para ajudar essas meninas a voltarem a confiar no mundo. Não há mais. Porque nunca existiu até, né? Ministério da Promoção da Mulher. O vosso trabalho, então, é qual? Atuam nos comentários desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Mente partilha. Para mais acesso a esta, para fazer isso, Angola. Que abençoa. Se mexe agora. Ficamos. Ficamos.